Oi, Mãinha. Oi, quando tiver muito dinheiro, eu vou comprar uma roupa nova pra vocês e uma pra mim. O dinheiro é onde, Mãe? No coche. Ah, entendi. O dinheiro que tem aqui dá nem pra comprar de biscoito pra nós comer. Entenderam a roupa, Mãinha. Olha, e agora tá complicado, viu? Fui lá no fazendeiro, o doutor Paulo, e ele disse que não tem não. Vaga de emprego lá na fazenda não. Eu fui lá no São Malço, também não tenho emprego. Tá complicado, viu? Sei não, viu? Mas Deus vai abrir uma porta pra você. Amém, espero. Mas as coisas são tão difíceis, Mãe. Mas não é difícil para Deus, né? É, isso é verdade mesmo. Para Deus, nada é impossível, né? Mas eu digo uma coisa, a senhora já comeu hoje? Não. Mas eu deixei o restinho da farinha pra senhora, sabe comer não, Fui? Comi não, meu filho. Olha, eu vou ver se eu consigo umas jacas ou umas mangas pra senhora, viu? Tá, meu filho. Já. Já sai comprar roupa pra senhora, considera aí? É. Um cofre. Pra mim e você. Rapaz, já faz tempo que a senhora tá juntando, viu? Já faz o quê? Uns três meses, não faz? Faz. Tem muito, Mãe. Tem muito, Mãe. Tem, não sei. Ai, Mãe, só a senhora e eu. Vamos mais que eu gostar difícil, não tá? Tá. Ei, quem te deu autorização de você tá pegando as frutas aqui na roça do meu pai? Mas eu vi tantas aqui. Mas alguém deixou? Não, mas tava caindo no chão, ficando podre. Mas você pediu a mim? Eu não conheço quem é o dono daqui, não. Ah, mas a casa é bem ali pertinho. Por que não foi lá pedir? Tá bom, pessoal. Eu tô pegando pra minha mãe. Vê. Mas... Ninguém mandou você pegar? Mandou? Não. Mas eu vi tanta fruta no chão, ó. Eu não sei pegar algumas. Mas tinha que pedir, né? É. Isso é verdade. Desculpa aí. Mas você disse que é pra quem mesmo? Pra minha mãe. E vocês não tem nada pra comer, não é? Não. Eu tava trabalhando, mas saí ainda da fazenda que o homem colocou uma máquina e não penso que eu trabalhe mais rindo. Mas quem é trabalhador procura serviço? Só que aqui é difícil serviço, né? Já batalhei tanto. Mas sem problema não. Pode ficar com a goiaba, viu? Desculpa aí. Nada. Da próxima vez eu sei peça. É. Seja mais educado. Tá bom. Desculpa aí. Mal educado. Por que a vida é assim comigo? Sofro tanto. Todos os dias. Acordo cedo em busca de trabalho. E a mesma coisa. Já cansei. É assim que eu sou tratado pelas pessoas. Como se eu não fosse ninguém. Eu sou trabalhador. Só tenho oportunidade de ter um emprego bom. Uma goiaba eu fui pegar. Me negaram. Tanta goiaba no chão. Podre. Que eles não comem. Ah. Não sei nem o que fazer mais. Não sei nem o que fazer mais. Ah. Os guerreiros se preparam Para grande voltar. É Jesus o capitão. Que avan nos levará. Como é difícil cantar. Nesse momento. Mas dizem que. A música. É o suspiro da alma. Eu vou dar uma volta por cima. Não sei como. Mas vou. Eu vou dar uma volta por cima. Não sei como. Mas vou. Confiando fica. Confiando fica. Em suas promessas. Que são ricas. E infalíveis. É. É. Moço. Eu quero comprar uma roupa para o meu filho. Não. Eu tenho roupa aqui senhora. Que dá para você. Para o seu filho. Vou olhar aqui a roupa. Mas. Só tem quanto aí. Para comprar de roupa. Porque essas roupas. São. São caras. São demais. Só tem esses daqui. Só tem esses daqui. Essa daqui. Não dá para comprar nenhum boné. Esse dinheiro. Mas. Eu vou lhe ajudar. A senhora escolhe. A senhora quer uma roupa. Para a senhora. Ou quer uma roupa para o seu filho? Eu quero para o meu filho. Não quer para a senhora a roupa? Não. Qual o número dele? O número dele. Eu acho que é uns 36. Se tiverem 36. Eu vou começar a escolher. Essa roupa para o seu filho. Não. Para a senhora. Aí eu vou lhe dar. Essa roupa para o seu filho. Poxa. O que amanhã está fazendo. Perto daquele carro ali. Poxa. Aquele cara é impressionista. Eu vou começar a fazer dívida. Ô maninha. Mãinha. Você está fazendo o que aqui? Perto desse carro. Eu vim comprar roupa. Aquele é o Mali. Poxa. Mas isso não é impressionista mãe. A roupa é tudo cara. E outra. Qual o dinheiro? O dinheiro do cofre. Você vai abrir o cofre para comprar roupa mãe. Oi. Não. Mas cadê a sua roupa? Essa aqui. É bonita as roupas. Mas essa aqui. Dá para mim. E a sua roupa? Eu comprei não. Por quê? Porque eu queria comprar para você. Mas não mãe. Oi. Caricia não. Eu já tenho tanta roupa. Olha aí. Vou devolver. Pegar seu dinheiro de volta. Moço. Oi. Eu peço perdão senhor. Mas aconteceu o engano. O engano foi? A minha mãe comprou roupa para mim. Mas eu não quero não. Eu quero o dinheiro de volta. Ah não moço. Eu não posso devolver o dinheiro não. Felizmente não. Ô moço. Mas a minha mãe está juntando dinheiro há tanto tempo. Eu não devolvo dinheiro não. Eu já fiz essa caridade. Já ajudei. Sim. Mas eu não quero não. A roupa não. Eu quero o dinheiro para dar ela de volta. Isso foi uma escolha dela. Uma mulher de escolher. Uma roupa para ela. Uma para você. Mas moço. A minha mãe já faz uns três meses. A quatro. Que ela está juntando dinheirinho. Sabe? Para comprar uma roupa para ela. Eu não preciso. Olha aí. Minha roupa. Está tudo ok. Eu não andei em festa mesmo. Não. Aqui está tudo bom para mim. Agora a minha mãe não. Aí eu queria que o senhor ficasse com a roupa. E devolvesse o dinheiro. Olha. A roupa eu vou ficar. Agora o dinheiro eu devolvo não. Mas. Como eu tenho aqui um vestido. Que faz muito tempo. Que está aqui. Ele não é. Não é velho. Mas está com os quatro anos que eu comprei. Até agora eu não vendi. Não sei qual for motivo. Aí então. Desse vestido para ela. Ô moço. Mas o que eu queria. Não era vestido não. Era o dinheiro de volta. Não posso devolver o dinheiro não. O vestido é para ela. E é isso que eu posso fazer. Mais moço. Na minha metade. Não não. Pode devolver o dinheiro não. Acabou já. Não posso devolver o dinheiro não. Só o vestido aqui. Você tem que dar nela. Dá. Leve para ela. Eu pego a ela esse vestido. Não devolver. Mas você não devolve não. Dinheiro. Claro não. Devolver o dinheiro. Não. Mas nem a metade. Não. Nada. Nada. Pode levar o vestido para ela. Me dar um presente para ela. Um vestido de quatro anos moço. É. Mas está perfeito esse vestido. Está bom. Ninguém cruzou. É novo ainda. Só que com o tempo né. Ficou guardado aqui. Não consegui vender. Aí. Aconteceu essa ocasião agora. E você leve dele para sua mãe. Diga para ela que dele não devolve. Não. Tá moço. Deus te abençoe. Ô mãe. Por que essa comprou roupa hein. Para mim. Não carecia não. Eu fui devolver a roupa. Querendo dinheiro de volta. O homem não deu dinheiro de volta. Isso que não pode dar. E o pior foi nada. Ele ficou com a roupa e com o dinheiro. Não era mãe. Passaram a ter comprado roupa não. Não precisava não. O dinheiro que é mais de três meses. Só está juntando lá no seu cofre. Roupa maior para aqui. Essa roupa aqui está boa. Vou para qualquer canto com ela. Agora o meu sapato. Que depois eu vou comprar prego. Quando vai trabalhando. Para bater né. Os pregozinhos aqui. Que realmente está precisando. Os sapatos. Mas aí não carecia comprar roupa. Não carecia não precisava. Não precisava mãe. E agora a gente perdeu tudo. Tudo. A roupa que a senhora comprou. E o dinheiro que a senhora deu. Vou falar em roupa. Ele deu isso aqui para a senhora. Ele disse que é um vestido. Faz mais de quatro anos. Ele não vendeu. Aí está lá. Aí ele deu isso aqui para a senhora. Mas com certeza que não presta. Vamos abrir? Nada. Olha. Olha. Oxi. Olha mãe. Olha. 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 blusa. Oxi, ele se confundiu, acho que ele deu uma roupa errada. Nossa, já fica. Pelo menos não perdeu o dinheiro à toa, né? Que trem é esse, hein? Mãinha, olha como é dinheiro aqui, Mãinha. Meu filho, vai devolver o dinheiro do homem? Não, mas ele nem viu. Não, mas vai devolver o dinheiro do homem. Mãinha, mas não está apresentando esse dinheiro. Não, vai devolver o dinheiro do homem. Tá, Mãinha. Acho que ele se confundiu com a roupa também, então vamos devolver a roupa, né? Vamos lá devolver junto. Bota aqui. Bora, Mãinha. Moço! Olha, teve um engano de novo. Eu achei esse dinheiro na roupa que o senhor me deu, olha, um monte de dinheiro. E aqui não é um vestido não, aqui é uma saia e uma blusa. Eu sou de enganado. Não? Não. Eu sou de, porque eu sei que vocês merecem. E é, moço? Isso. Mas esse monte de dinheiro aí? Esse monte de dinheiro, que é pra você e sua mãe. E ainda tem mais, viu? A roupa que você me devolver, eu tô vendendo pra você também. É minha? Sua, lógico. E o dinheiro também? Dinheiro e a roupa da sua mãe. É mesmo, moço? Isso. Mas, tá vendo isso amanhã. É verdade mesmo, moço? É verdade, verdade. O dinheiro é meu, a roupa também. A roupa também. Vida aqui assim. Você vai com um presente. Ô, moço, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu vou agora mesmo vestir pra ver como é que fica. Olha, faz mais de 10 anos que eu não vesti uma roupa nova e nem amanhã. Hoje foi o momento certo, né? Moço, muito obrigado, viu? Não, eu não te agradeço, não. Faça a mesma coisa que eu fiz com você, faça com o próximo. Um dia eu faço, tenho certeza. Vamos lá, manhã. Moço, muito obrigado, viu? Vai lá em paz, filho. Eu quero trabalhar pra meu senhor, levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do... Amanhã, conseguimos roupa, dinheiro. Obrigado, Deus, por tudo. Vamos? Amanhã, vamos trocar de roupa. Eu quero vestir essa roupa aqui. Vem pra cá, vinha. A senhora fica aqui. E a senhora fica olhando aí, se vem, gente, viu? Que eu vou vestir essa roupa aqui, viu? Tá. Oi, amanhã. Eita, roupa bonita. Né? É, bonita, viu? Agora vai lá vestir a sua. Eu vou ficar olhando aqui, se vem, gente. Olha lá. Não me more, não. Oi, meu filho. Eita, como se ela tá bonita, viu? Tá linda. Tá linda. Tá linda. A roupa que linda. E ainda tem dinheiro no bolso, a gente, né? É. Vamos comer carne. Vamos ver. Eita, mas será que vai querer a roupa de volta? Moço, você vai querer a roupa de volta não, né? Esqueci aí, Ninho. Esse é o último presente pra você. Pra mim? Pra você. E tem o rosa pra sua mãe. Ué, amanhã. Ele é feliz, você merece. Essa é a palavra do Senhor. Tá vendo, amanhã?